O nosso produtor, então agora estou com o King Faya, o King Faya é um dos artistas africanos, ele é um moçambicano com muito amor no coração, sem guerra, sem luta, mas apenas a trabalhar. Se a gente está no estúdio, o problema é que o contrário dele não quer entender, mas agora ele é como o Muno Mujulá enquanto o Enu no estúdio, o Enu pode já Mujulá Mujulá, não é para falar como o Refilaboi, está a entender? O Canela Mujulá é isso, agora é Reggae. Mundo Mujulá, Mundo Mujulá. O Enu, o Enu, o Enu, o Enu, o Enu, o Enu. O Enu, o Enu, o Enu. O Enu, o Enu. O Enu, o Enu. O Enu.